E fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Warriors Orochi 3 Ultimate Edition. Eu não vou falar o nome do jogo completo, nem ferrando. Opa, OBS deu aquela bugada básica aqui. OBS não, né? O jogo, o modo tela cheia do jogo dá uma bugada. Vamos fazer a próxima missão aqui, galera? Ahn, batalha de Shouchun. Acho que é melhor a gente fazer a batalha de Shouchun, né? Vamos precisar selecionar os personagens aqui certinho. Simazão, Woyunji e Kaguya. Vambora. Eu não vou nem dar upgrade na personagem. Eita porra. Tá, basicamente o castelo tá sendo atacado por demônios, a gente tem que ajudar as pessoas. É sempre assim. Nunca muda. Throwing Blazes. Aumenta a defesa da menina pra ela não morrer. Cara, ela tá fraca, a nossa personagem. Essa mulher aqui. Eu não upei ela, né? Vai assim mesmo, mano. Não tô nem aí. Vamos ver as missões que tem aqui. Derrotar 600 inimigos e 3 oficiais. Derrotar 3 oficiais. Enquanto tem 30% do seu HP. Fácil. Vambora. Vamos só começar, mano. Qual que é o objetivo principal? Acho que não fala, né? É só... Derrotar os demônios, tá ligado? Vambora. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei se eu estou a pensar. O que é isso? Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco! O que é isso? É isso! Eu vou te dar um pouco. Eu não vou te dar um pouco. Eu não vou te dar um pouco. Não vou te dar um pouco. A gente tem que matar 600 inimigos, né? Vamos pegar um bom bom! Eu não vou te dar um pouco! Não vou te dar um pouco! Essa personagem tá nível 1, mano. Ela dá pouco de cima do dano, cara, tadinha. Vamos pegar o máximo de XP possível aqui nessa batalha. Vambora. Como é que a gente atravessa por aqui? Ah, tem um aliado nosso caindo na porrada ali, mano. Tem que ajudar ele, senão ele vai morrer. Nossa, tá morrendo, cara. Esse cara tem que morrer, mano. Foi embora. Rictus. Caramba, mano. A gente deu uma surra nele, mano. Vai. Muita. Vai! Não! Não, não. Não, não. Deixa eu se tivesse. Nossa senhora! Especial em cima do cavalo, é muito bom. Não, 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 não. Parece que morreram os três aqui, vambora. Galera, quem estiver assistindo, dá aquele likezão, beleza? E comenta. Mano, esse cara tá... Isso, me deu uma boa... Cadê o cavalo, cadê o cavalo? A gente tem que ir lá dentro, derrotar os oficiais, mano. Senão os caras vão morrer sozinhos lá dentro. Beleza, matamos 500. Vai fechar os pontões do castelo. Nossa, atacaram fogo no castelo. Nossa, mano. O castelo tá pegando fogo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, não para de vir inimigo! Vamos lá! Caramba, eu não tenho nada! Caramba, eu não tenho nada! Estamos quase a competir na missão! Eu vou atingir! Eu não tenho nada! Caramba, eu não tenho nada! Cadê o cavalo? Vambora, cavalinha. Eu tenho medo dos aliados morrerem, mano. Tem que completar a missão rápido aqui. Eita, caralho. Ah, tá aqui, ó. O especial dela enche muito rápido, mano. É muito forte. Bora, cavalinha. O portão tá fechado, droga. Tem que dar a volta. Vamos embora. Olha o nitro. Vou cagar pros inimigos. Matamos todo mundo já. Vambora. Tomara que não morra nenhum aliado nosso aqui, mano. Senão a missão vai falhar. Aquele demônio tá aqui. Nossa, juntou todo mundo nele. Morreu. Morreu. Caramba, mano. Precisou juntar todo mundo nele. EZ. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu tô aqui pra mostrar a porradaria do jogo, beleza? Derrotar 600 inimigos. Conseguimos a outra missão também. Ok, ganhamos o Wallpapers. Hum, agora vai ficar faltando um castelo, galera. O último castelo. Bom, eu vou encerrar por aqui. Aí no próximo vídeo a gente vem com o final desse capítulo 1, beleza? Falou.